Fala guerreiros, fala guerreiras, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? O áudio ok aí? Acho que acredito que sim, né? Bom, repare que tá um pouquinho escura a câmera, tá? Mas a gente vai fazer assim mesmo, tá? O importante não é ver o Paranaguá, o importante é você ver a resolução, tá bom? Mas fique tranquilo que vai tá tudo certo, mesmo tendo um pouco escuro, mudei um pouco o ambiente, mas tenho certeza que o mais importante é a correção e elas com certeza vocês vão entender, tá bom? Então, vamos lá? Chega mais? Para essa questãozinha aí, força elétrica, tá? Questão do tipo, vai me dar uma situação, vai me dar outra situação e vai pedir uma coisa relativa às duas situações, tá? Pô, já a questão que Paranaguá fala, ó galera, é agora de cobrar a questão assim, onde ele dá uma situação, dá uma segunda situação e dá uma coisa comum entre as duas para poder juntar as duas situações. E caiu, tá bom? Então vamos lá. Duas cargas elétricas, pontiformes, idênticas, Q1 e Q2, inicialmente estão fixadas no veste de um retângulo. Então, cadê essa primeira situação, Paranaguá? Essa primeira situação, ela está, deixa eu botar aqui, ela está aqui, ó. Tá? Deixa eu mostrar pra você, ó. Tem aqui Q1, tem aqui Q2, tá bom? Tá ali em vermelho. Estão fixadas no retângulo. No lado que mede, 4 terços de A. Então, ele deu a medida aqui do nosso lado, certo? 4 sobre 3A. O outro lado mede A. Então, beleza. Então, aqui eu tenho A. E aqui eu tenho 4 terços de A. Show? Belezinha. Já sabe por que ele deu isso daí, né? Não foi à toa. E a diagonal D. Então, tá aqui a diagonal D. Conforme mostrado na figura 1. Nessa situação, a intensidade da força de interação eletrostática entre as cargas é dada por F. Então, desse jeito que está, a força de interação entre a carga Q1 e Q2 é igual a F. Então, quem é F? Tá? Vamos colocar aqui, então, essa primeira situação para a gente entender quem é F, tá? Primeira situação. Vamos ver quem é a primeira situação. Fórmula da força elétrica. É o quê? O K, né? O K, né? K, Qzão, vezes Qzinho, sobre a distância entre elas ao quadrado. O K é o K mesmo. O Qzão é uma das cargas. Então, vou colocar como sendo Q1. O outro Q é a outra carga, então vai ser o Q2. E a distância entre elas? A distância entre Q1 e Q2 é igual a 4 terços de A. Então, 4A sobre 3. Tudo ao quadrado, não pode esquecer disso. Tudo ao quadrado. Vamos continuar resolvendo isso aqui? Então, vamos resolver. Quem é F? A gente está achando o F. É KQ1 vezes Q2 sobre 16A² sobre 9. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vai dar K que multiplica Q1 vezes Q2. Multiplica pelo inverso da segunda. 9 sobre 16A². Por final, quem é F? É 9KQ1, Q2 sobre 16A². Então, isso aqui eu fiz para poder descobrir quanto que vale F. Esse é o valor de F. Então, essa é a resolução para descobrir o F de acordo com o que ele me deu na primeira situação. Só que o exercício não acabou, tá? Ele fala o seguinte. Quando o Q1 for colocado na diagonal do retângulo, como mostrado na figura 2, tem-se uma nova força eletrostática de intensidade F'. Agora, a força eletrostática entre Q1 e o Q2, que continua no mesmo local, a força de interação agora vai ser F'. A sinalha alternativa que apresenta a relação correta entre elas. Então, o que a gente vai fazer agora? Descobrir quanto que vale esse F'. Então, vamos aqui agora para a nossa segunda situação. A fórmula é a mesma, tá, gente? Então, F' vai ser igual a K. Quem é Q1? Q1 continua sendo Q1. Q2 continua sendo Q2, tá? KQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Vamos descobrir quanto que vale essa diagonal? Como é que a gente vai fazer isso? Através de Pitágoras. D ao quadrado é igual a A ao quadrado mais 4A sobre 3, todo mundo ao quadrado. Então, D ao quadrado, bota aqui no cantinho, vai ser igual a A ao quadrado mais 16A ao quadrado sobre 9. Fazendo essa conta aqui, eu multiplico aqui, depois somo, vai dar 9 ao quadrado mais 16 ao quadrado, 25. 25A ao quadrado. Não entendeu não? Calma. Pega esse denominador, multiplica o A ao quadrado, aí vai dar 9 ao quadrado. 9 ao quadrado mais 16, 25 ao quadrado, tudo sobre 9. Fazendo isso aqui para não precisar fazer raiz quadrada, né? Bom, logo a gente descobre que D, que está ao quadrado, vai passar para o outro lado a raiz quadrada. A raiz quadrada ali, 25 vai dar 5, A ao quadrado vai dar A e o 9 vai dar 3. Então, esse D, gente, vale 5, A sobre 3. Então, vai entrar aqui na fórmula, ó. 5 A sobre 3 ao quadrado. Beleza? Continuando, vai dar K, Q1, Q2, sobre 25 ao quadrado sobre 9. Mesma situação, tá? Repete a primeira. K, Q1, Q2 e multiplica pelo inverso da segunda. 9, 25 ao quadrado. Quanto que vai dar isso aqui? 9, K, Q1, Q2 sobre 25 ao quadrado, tá? Então, gente, eu fiz aqui primeira situação e segunda situação. A primeira situação foi para descobrir quanto que vale o F e a segunda situação foi para descobrir quanto que vale o F', tá? O F e o F'. Mas ele não quer isso. Ele quer saber a relação de F e F'. O que a gente vai fazer agora? A gente vai tentar ver aqui uma relação para eles, tá bom? Então, vamos aqui fazer essa relação. Vou aqui, ó. Deixa eu vir aqui. Vou descer um pouquinho, tá? Sem desaparecer ali, tá bom? E vou fazer aqui agora a relação, tá? Vamos fazer essa relação aqui. Então, quem é F? Sobre F'. É assim que eu vou fazer a relação, tá bom? Quem é F? F é 9, K, Q1, Q2 sobre 16A². E quem é F' é 9, olha que legal, K, Q1, Q2 sobre 25A². Olha que interessante, gente. Muita coisa igual que vai dar para fazer o quê? Cortar. Esse 9, K, corta com esse 9, K, esse Q1, corta com esse Q1, esse Q2, corta com esse Q2, esse A², corta com esse A². Quem é que ficou em cima? Ficou 1 sobre 16. Quem é que ficou embaixo? 1 sobre 25. Então, continuando aqui, F sobre F' vai ser igual, repete a primeira, 1 sobre 16, vezes 25 sobre 1. Logo, o que vai acontecer aqui agora? Agora, F sobre F' é igual a 25 sobre 16. Bom, repare que nas alternativas ele isolou o F', tá? Então, é isso que eu vou fazer aqui agora. Eu vou multiplicar cruzado e depois isolar o F', tá bom? Então, multiplicando cruzado, eu tenho 16F é igual a 25F'. Então, quem é meu F' é 16F sobre 25. Pronto, gente. Depois dessa conta toda, a gente descobriu quem é o nosso F'. É 16F sobre 25. Se você reparar, não tem, olhando assim, a resposta, tá? Mas ela está escondida em algum lugar aqui. Olha a letra A. Olha aqui a letra A. Quem é 4²? 16. Quem é 5²? 25, ó. 16 em cima, 25 embaixo. Então, a resposta certa é a letra A, a de aprovação certa de vocês. Tranquilo? Então, essa foi a resolução da questão, tá? Bastante conta, mas são fórmulas tranquilas, tá? Tentei fazer aqui de forma detalhada para você entender. Teve esse cálculo aqui também do diâmetro, usando Pitágoras, para você descobrir quanto que vale essa distância em função de A. E depois você fazer a relação, tá? Eu resolvi fazer a relação por razão, mas você poderia também isolar alguém de uma, isolar alguém de outra e fazer a conta também, tá bom? Bom, qualquer dúvida é só mandar mensagem. Só não esqueça que eu estou com você até o final da sua preparação. Next! Então, vamos lá.